Que energia, espaço, consciência e escolha, você e seu corpo podem escolher muito mais. Olha que visual lindo! Eu estou aqui em Florianópolis, na Praia do Santinho, considerada uma das mais limpas, ou a mais limpa do Brasil. Olha que coisa espetacular! Então, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um chamado da Terra muito forte. E aqui, nesse lugar, conversando com os seres da natureza, percebendo essa energia, eu percebo meu corpo fluir. Com tanta facilidade, alegria e glória, e eu queria compartilhar com vocês esse momento e trazer essa imagem, para que vocês também possam se conectar com ela, e puxar a energia desse lugar, para que vocês possam utilizar esse momento de reflexão, na qual é quase que uma verdadeira meditação, onde você se concentra na onda do mar, no barulho do mar, no impacto que a onda traz nas pedras, nessa parte aqui da vegetação. Olha que coisa espetacular! Espetacular! Olha, aqui atrás tem toda uma vegetação, e aqui embaixo, esse visual espetacular. Uau! O que mais é possível que você jamais considerou a respeito? Como seria se nós pudéssemos proteger mais a natureza? Conservá-la, preservá-la, e fazer dela o nosso refúgio? Essa é a nossa terra, é dela, que viemos, é para ela onde iremos no final da nossa vida. Como seria se nós pudéssemos cuidar dela de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais prazerosa? Olha que coisa fantástica, é coisa linda! Quanto menos lixo e mais vida, melhor. O que é que você está fazendo da sua vida? Nesses momentos agora difíceis de pandemia, em que a gente está tendo que se desapegar dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, e a vida passando. Quais são as suas percepções sobre tudo isso que passou? Como seria se você se ligasse mais à Mãe Terra, à Pátia Mama, e buscasse essa energia da Terra, para que através dela você pudesse prosperar ainda mais? Agradecendo a tudo isso, olha que coisa linda! Cara, só o universo mesmo, uma energia maior pudesse criar algo tão lindo, tão prazeroso, tão intenso, tão fantástico, tão maravilhoso. Eu estou extremamente grato por estar aqui nesse lugar, nesse momento, me reenergizando, me refazendo, me reconectando com a natureza de uma forma super intensa. E você? O que é que você está fazendo para entrar em comunhão com a Terra? Quais são os impedimentos? Quais são as justificativas? Como seria se você reconhecesse a sua grandeza? Você é tão grande quanto é esse universo, quanto é essa natureza, só que você ainda não reconheceu. Quando você reconhecer, fará a total diferença. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau.